Obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Sras. Daqui a oito dias, vai começar o que está sendo chamado por alguns de a Copa das Copas. Certamente é a Copa das Copas, do ponto de vista do gasto público, mais de 25 bilhões de reais investidos na organização da Copa do Mundo do Brasil. Há poucos anos atrás, há sete anos atrás, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014, havia toda uma expectativa da nossa população, a maior parte da nossa população empolgada, não apenas com a realização do Mundial no Brasil, mas também empolgada com todas as promessas de que a Copa do Mundo traria um legado social para o nosso povo, que a Copa do Mundo traria um legado de intervenções urbanísticas, melhorando a mobilidade urbana nas 12 cidades-sede. Hoje, depois que a realidade se impôs, todas as pesquisas indicam que menos da metade da nossa população estão satisfeitos, menos da metade da nossa população continuam concordando que a vinda da Copa do Mundo para o Brasil foi uma conquista para o nosso povo. Ao contrário, uma boa parte da nossa população hoje se pergunta Copa para quem? Quem são aqueles que vão poder assistir ao Mundial? Enquanto, em 1950, a cidade do Rio de Janeiro, com 2 milhões de habitantes, viu o Maracanã lotado com 10% da população da cidade dentro do Maracanã, 200 mil pessoas, hoje a maioria dos ingressos não ficam com os brasileiros, e, na verdade, nenhum ingresso fica com os brasileiros das classes populares. Os ingressos estão muito caros, boa parte deles, as pessoas nem souberam direito como foram vendidos. Perguntam, né, se a Copa não é para os brasileiros, se a Copa não beneficiou do jeito que se imaginava a nossa sociedade, para quem é a Copa do Mundo? Olha, tem várias questões que nós não podemos deixar de levantar nesse debate sobre a Copa. A primeira delas é que, em 2007, ninguém disse para a população brasileira que seriam necessárias leis especiais para organizar a Copa do Mundo. Quer dizer, um torneio de futebol vem para o nosso país e o nosso país admite ou finge que não tem um arcabouço jurídico capaz de organizar o Mundial. Na verdade, foi feita uma verdadeira legislação de exceção para garantir lucros exorbitantes para a FIFA e para os seus parceiros. Por exemplo, foi estabelecida a isenção fiscal para a FIFA e para as empresas que ela contratar para tocar o Mundial. Foram criadas áreas de restrição comercial num raio de dois quilômetros dos locais dos jogos só poderão abrir e comercializar os estabelecimentos que estiverem vendendo os produtos dos patrocinadores da FIFA. Vejam só, um dos maiores centros comerciais da cidade do Rio de Janeiro, a Praça Sã Espena, fica a 1,4 km do Maracanã. Quer dizer, o comerciante da Praça Sã Espena, se não estiver comercializando os produtos dos patrocinadores da FIFA, ou fecharão as lojas nos dias de jogo, ou estarão atuando na ilegalidade, na clandestinidade. Outra legislação importante, outro estabelecimento importante por essa legislação de exceção são as áreas de segurança no entorno do estádio, onde a responsabilidade pelo policiamento vai ficar com a FIFA, que já contratou mais de 20 mil seguranças particulares para atuarem nos locais de jogos durante a Copa do Mundo. Felizmente, até agora, o AI-5 da Copa não foi aprovado. O projeto de lei 728 de 2011 dos senadores Marcelo Crivella, Ana Melli, Walter Pinheiro, que ficou conhecido como AI-5 da Copa, tinha a pretensão de, entre outras coisas, proibir greves e manifestações durante os jogos da Copa do Mundo. Agora, apesar do AI-5 da Copa não ter sido aprovado, a gente tem visto com bastante preocupação as ameaças, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião que o aparato militar gigantesco para proteger os eventos da Copa do Mundo trazem para a nossa população. Mobilizar 20 mil soldados a mais na cidade do Rio de Janeiro para garantir os jogos da Copa do Mundo é uma verdadeira ameaça à nossa liberdade de expressão e de reunião. A gente tem visto várias notícias na imprensa de que o aparato policial, o aparato repressor está preparado para calar as vozes insatisfeitas, as vozes de oposição à forma como vem sendo realizado esses mega-eventos. outros legados da Copa do Mundo que vem sendo denunciado pelos movimentos sociais, pelos comitês da Copa, pela Frente Nacional de Torcedores e etc. é a elitização dos estádios de futebol transformados em arenas. Doze arenas estão sendo construídas ou reformadas no país para a Copa do Mundo e nos locais onde antigos estádios de futebol foram reformados como no caso do Maracanã nós vemos por um lado um aumento absurdo do valor dos ingressos chega a 119% o aumento do valor dos ingressos depois das reformas para a Copa do Mundo. isso sem falar na tentativa de impor uma cultura para as torcidas de futebol no Brasil que não é a cultura da torcida brasileira. A torcida brasileira tem a cultura de ficar em pé nas arquibancadas de pular de dançar de levar bandeiras de comemorar com muita festa com muito entusiasmo mas agora não pode o torcedor brasileiro ele agora tem que se enquadrar e virar o torcedor padrão FIFA que nada mais é uma maneira de torcer que é da cultura europeia não é da nossa cultura ficar sentadinho na cadeira numerada assistindo o jogo em silêncio sem levantar bandeira sem fazer a festa que os brasileiros estão acostumados. O legado da Copa do Mundo ele também deixou muito a desejar no que diz respeito às obras que foram prometidas para a população das 12 cidades-sedes. Para os senhores terem uma ideia apenas 40% das obras programadas para a Copa do Mundo foram realizadas. Em muitas cidades as obras de mobilidade simplesmente não aconteceram foram substituídas por supostas obras de mobilidade que na verdade são apenas obras para melhorar a acessibilidade aos estádios. Melhorar a acessibilidade a um estádio de futebol é muito diferente de melhorar a mobilidade urbana para uma cidade. No caso do Rio de Janeiro como eu já disse outra vez aqui nessa tribuna a obra de mobilidade está sendo concluída a Transcarioca mas qual modelo que se optou não só a Transcarioca mas a Transoeste a Transolímpica estão sendo a repetição do erro histórico de se investir no modelo rodoviário para a mobilidade urbana numa metrópole como o Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro precisa de metrô de trens de barcas de VLTs e não de mais esquemas para recrescer os mesmos empresários de ônibus que há décadas exploram a população da nossa cidade com um sistema rodoviário de péssima qualidade. O legado da Copa também foi um legado de remoções. milhares de famílias em todo o país foram removidas com o pretexto de precisar abrir espaço para as obras da Copa do Mundo e no caso do Rio de Janeiro também das Olimpíadas. Só na nossa cidade 65 mil pessoas já foram removidas em função das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. remoções quase sempre ilegais sem cumprir o que estabelece o Estatuto das Cidades e a lei orgânica do nosso município que prevê que os reassentamentos têm que acontecer na mesma região de onde as famílias foram removidas. As famílias que foram removidas da favela do metrô ao lado do Maracanã foram enviadas para Cosmos a mais de 40 quilômetros do seu local original de moradia. Um crime um crime de responsabilidade cometido pelo prefeito da cidade pelo governador do Estado e pela presidente da República. Um crime contra direitos mais do que consagrados e estabelecidos pela nossa legislação. mas a Copa do Mundo também trouxe um legado político. A Copa do Mundo e os mais de 25 bilhões de reais gastos para a realização de um torneio de futebol fez com que a nossa população tivesse mais clareza de que o que falta no Brasil para se investir se garantir os direitos da população para se garantir educação e saúde pública de qualidade o dinheiro existe. O que falta é a vontade política o que falta são os governos realmente priorizarem a garantia dos direitos da população na definição dos seus orçamentos. Ano passado na grande explosão popular que aconteceu no mês de junho uma das palavras de ordem mais ouvidas nas ruas das nossas cidades foi da Copa do Mundo eu abro mão eu quero meu dinheiro para a saúde e educação. O povo brasileiro despertou depois de mais de dez anos de baixíssima mobilização social nós vimos no dia 20 de junho do ano passado acontecer a maior mobilização de massas da história do Brasil quando o povo do Rio de Janeiro ocupou toda a avenida Presidente Vargas toda a avenida Rio Branco para protestar contra essa inversão de prioridades onde o torneio de futebol é mais valorizado do que os direitos fundamentais da nossa população por isso eu encerro o meu discurso do dia de hoje convocando toda a população do Rio de Janeiro a participar no dia da abertura da Copa do Mundo da manifestação nossa Copa é na rua para uma cidade de direitos todo apoio aos trabalhadores em luta a manifestação vai se concentrar a partir das 10 horas da manhã na Candelária e a partir do meio dia faremos uma passeata até a Lapa onde aliás na hora do jogo vai acontecer a manifest a Copa sem a FIFA vamos ligar o telão vamos exibir o jogo da Copa do Mundo não vamos pagar royalties para a FIFA e nem vamos impedir produtos que não são patrocinados pela FIFA de serem comercializados na Manifeste um verdadeiro ato de desobediência civil do povo do Rio de Janeiro contra as imposições absurdas e ilegais da FIFA e também quero convidar todos os nobres colegas e a população para a cerimônia que eu farei aqui nesse plenário no dia 16 de junho às 18 horas quando eu entregarei a medalha Pedro Ernesto para o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas nesse dia faremos um debate com o deputado estadual Marcelo Freixo com o professor da Universidade de São Paulo Vladimir Safatle com o coordenador do programa de serviço para a transformação socioeconômica da África do Sul o senhor Mandila Héctor Mendebelli e com o professor do IPUR da FRJ Orlando Júnior muito obrigado a todos e todas pela atenção